O PSDB de São Joaquim da Barra promoveu no último domingo eleições para a escolha do novo diretório, dos membros que compõem esse diretório. E para falar um pouco mais sobre o resultado dessas eleições, a gente recebe hoje aqui no Tevoz o Adnan Teixeira, que era presidente até então e foi eleito vice-presidente. Seja bem-vindo, Adnan. Obrigado, Estevam. Obrigado a todos da TV Voz. E estamos aqui, junto, trocando um pouco aqui e colocando em dia a política do PSDB em São Joaquim da Barra. Está aqui também o professor Renato Flora, que foi eleito nessa eleição presidente do Diretório Municipal do PSDB. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Estevam. Estou iniciando a minha carreira para falar aqui. Para mim é uma satisfação muito grande, porque eu pertenço para o PSDB desde quando foi fundado. Eu não tinha sido presidente uma vez. E agora, na ocasião, onde foi uma voz total dentro do partido, e eu fosse candidato, eu coloquei à disposição. Estamos aqui para isso. Professor, é a primeira vez que o senhor se coloca à disposição, apesar de estar muito tempo aí no PSDB e ter contribuído muito com esse partido aqui em São Joaquim, é a primeira vez que o senhor se coloca à disposição para a presidência ou já esteve outras vezes no mandato? Então, eu já fui presidente há uma época, há uma época logo que foi fundada o partido. Depois eu fiquei apoiando outros elementos dentro do partido, procurando sempre elementos mais jovens. Inclusive, agora, eu estava procurando alguns jovens que se manifestassem, mas infelizmente, eu não tenho medo de ter isso. E eu, então, me coloquei à disposição novamente. Agora, Dinan, como que foi essa eleição no domingo? Quantos membros filiados participaram deste momento importante do partido e estiveram lá colocando o seu voto aí à disposição? Olha, foi aproximadamente 60 membros que teve na convenção, né, que participou. Teve membros que ligou falando que não poderia estar em São Joaquim, que tinha coisas em comum, particulares. Então, aí a gente sabe que muitas pessoas foram sabendo. E também tem aquela situação como foi praticamente uma aclamação a eleição do professor, né. Então, tem pessoas que preferiam dar um abraço no professor no outro dia do que ir lá, acabou ficando com a família em casa. E isso foi, para o PSDB, é muito importante, para o professor Renato, muito importante. E a gente sabe que agora ele tem uma vida longa e árdua, que é um trabalho que a presidência coloca, né, para o presidente, isso é importante. Agora, Dina, então o resultado foi Renato Flora, professor, eleito como presidente, você, a Dina Teixeira, como vice. E os outros membros, eles principais, como que ficou? Nós tivemos o tesoureiro, que é o Everaldo Batista, nós temos o primeiro secretário, que é o José Antônio Maia, que é o Chulipa, né. Aí nós temos, dentro da executiva, nós temos os suplentes, que aí é o Jorge, é o Mário, é a Marta, é a Eliane Flora, né. E tem também, dentro da executiva, vogais, né, que é a Marcia Stable, é a Selma, a Simone. Então, tem alguns aí que a gente tem que, o pessoal faz parte e está fazendo parte. E, logicamente, todo o diretório também, que foi, né, foi eleito o diretório, o novo diretório. E esse diretório, ele é composto por 33 membros, né, mais o líder de bancada na Câmara, que, como nós temos dois vereadores, esses primeiros dois anos vai ser o Claudio Faridá, o Sheba, e no próximo vai ser a Tieta, a vereadora Tieta, né, que vai ser a líder de bancada depois. Tem delegados? Já escolheram também os delegados do partido? Sim, já foram escolhidos os delegados, né, eu participo como delegado, o Silvio participa como delegado, e tem mais o Jorge, o senhor Negano, aí o Everaldo está acabando de colocar dentro do site do PSDB, que lá tem o Extranet, e a gente coloca todas eles ali para poder ter, com certeza, a viabilidade, porque se houver alguma inconsistência, a gente é obrigado a trocar por algum membro do diretório, não que venha entrar outro. É quando que vai agora começar a valer esse nome do diretório? Quando que vai tomar posse, e de fato aí o professor presidente e você o vice? Assim que o PSDB registrar toda a documentação que nós estamos enviando para eles, né, a gente passa a informação pela Extranet, e depois é registrado em cartório, faz assinatura, tudo, e é enviado para, nós temos o prazo, se não é meu engano, até o dia 13 desse mês, para estar enviando toda a documentação. Eu acredito eu que, como fica registrado pela Extranet, do site do PSDB, a hora que chega a documentação lá, é uma coisa formal fazer um envio para a Receita Federal, a Receita Federal aceita o presidente, né, que é a troca de presidente, aí fica registrado. E nós aqui em São Joaquim, depois logicamente nós devemos fazer uma festiva junto com o professor, né, e aí sim é mais formal, mas o presidente já é considerado o nosso professor. Agora, o professor Renato Flora já é bastante conhecido aqui em São Joaquim, né, já somou muito aí com o partido durante muito tempo, e essa semana, inclusive, o senhor esteve lá no gabinete com o prefeito, sendo recepcionado por ele, tirou uma foto, inclusive, de boas-vindas, né, professor? Como é que foi isso? Foi muito bom, porque o Marcelo sempre me tratou muito bem, aliás, na campanha também, quer dizer, para ele ser praticamente um candidato, foi um dos caras mais dentro do Paxi, né? Isso, para que fosse ele o candidato para o Paxi. Então, eu já tenho com ele um convívio muito grande. Ele é muito pai, comigo pelo menos, ele é muito pai, eu acho que ele faz tudo bem, além de saber que ele está fazendo uma administração muito boa, quer dizer, então eu acho que foi feliz. Agora, professor, como é que está a expectativa agora à frente do mandato? Serão dois anos, né, à frente do mandato aí como presidente municipal do PSDB. Como é que vai ser? Como é que o senhor pretende fazer esse mandato durante esses dois anos aí? Já, aí é um problema, até que eu vou comentar, né, por exemplo, ver se a gente consegue mais adeptos, entendeu? Dar uma crescida no partido. Poderia ter alguns elementos que já veio pedir para entrar no partido. E aí nós vamos recebendo esses novos elementos, sempre selecionando, nós temos a ética do partido, que vai examinar, vai ver se serve e tal, para a gente poder, junto, em reuniões, fazer a coisa que é necessária para o senhor aqui da Bahia. Agora, Adinã, muitas vezes, eu vou te fazer essa pergunta, você deve ouvir isso muitas vezes também, que às vezes as pessoas dizem, olha, mas não mudam, os partidos têm sempre as mesmas pessoas à frente, como presidente, como vice. Na sua opinião, faltam pessoas, assim, não capacitadas para isso, que no partido, com certeza, há muitas pessoas capacitadas, mas aquelas que se colocam à disposição integralmente para assumirem alguma função aí de destaque no partido como presidente, vice. Muitas pessoas, às vezes, não se colocam à disposição do partido para isso, Adinã. Não, Estevão, as pessoas, elas ficam sendo convidadas e, muitas vezes, as pessoas não têm um tempo, por causa da vida particular. Hoje, uma correria muito grande, então tem que doar um tempo. A gente sabe o quanto é árduo essa função, por quê? Você tem que estar representando o partido e, muitas vezes, as autoridades que visitam o município ou a região contam com a sua presença, contam com o efetivo do partido. Isso, as pessoas hoje, a gente tem vários membros dentro do partido que teria condições de ser o presidente, mas elas mesmas acabam se colocando, né? Que o momento, para elas, é muito difícil agarrar por causa do compromisso. E o partido hoje, o PSDB, é um partido muito bem visto aqui na nossa cidade e na nossa região. Tanto haja visto que a gente tem aqui as lideranças regionais que vêm aqui em São Joaquim, que trabalham com o PSDB de São Joaquim. Isso é muito importante. E a gente vê, Estevam, que daqui para frente, estamos trabalhando para que surjam pessoas com o fim para o político também de poder assumir uma presidência. Mas eu venho falar que nós, dentro do PSDB, a gente sempre renova, sempre está tentando fazer com que surjam novas lideranças. De presidente, faz muito tempo que não se repete um presidente no PSDB. Não é o topo de falar que eu não tenho 100% de certeza se é a primeira vez que repete um presidente. Eu acredito, eu, que é a primeira vez que a gente repete um presidente dentro do PSDB, mas está sendo feita uma repetição, mas com a capacidade do professor Renato. O professor Renato conhece tudo o que está acontecendo dentro do PSDB, que ele sempre participa de todas as reuniões da executiva do PSDB e está sempre também representando o PSDB nas inaugurações que temos em São Joaquim da Barra, nos convites das lideranças, como o Roberto Endo, o deputado Roberto Endo, o deputado Elson Gasparin, quando está aqui, ou quando nós precisamos ir em Ribeirão, ou Franca. Sessões da Câmara. Sessão da Câmara, o professor assina o cadeirinho lá, ele assina a sessão da Câmara. Então, eu falo assim, não é que é difícil ser o presidente, não, não é que é difícil ser o presidente, mas a gente também sabe do compromisso que é ser o presidente. Agora, Adina, você como presidente do PSDB, até no último domingo, pelo menos, e continuo no diretório como vice, você tem acompanhado as inaugurações aqui em São Joaquim, e recentemente foi inaugurado o novo fórum aqui de nossa cidade, uma obra de em torno de 10 milhões e 800 mil reais, quase 11 milhões. E nessa inauguração, o prefeito fez o pedido do prédio antigo do fórum, que o governador também fez essa doação, publicamente, uma obra avaliada em 5 milhões de reais, no caso, um prédio avaliado em 5 milhões. Então, aí, por cima, seriam 16 milhões agora nesse final de mês de setembro. Como que você vê, Adina, como presidente aí, ou membro do diretório, esses dois acontecimentos mais recentes? Olha, a ocupação de Joaquim da Barra foi fantástica. E não só de Joaquim, toda a nossa região ganha com esse novo fórum, que tem já a solicitação de uma terceira vara também, para estar se colocando junto ao prédio, esse novo prédio. E o que é importante ver é a facilidade, eu uso esse termo, por quê? Porque o prefeito hoje, o senhor Carquina Barra, o doutor Marcelo Neto, está muito afinado com a administração do governo geral do Alckmin. Então, visto que, numa solicitação que foi feita, um trabalho dele, que ele requereu, junto ao governo, certo? O prédio do fórum, que é um antigo prédio ali. E foi assinado, na inauguração, essa doação para o município, que vem ajudar o município a diminuir o custo com o aluguel, na parte da Secretaria de Educação, e o Estado também vem a diminuir o aluguel, da Delegacia de Ensino, aqui na Rua São Paulo. Então, o prefeito Marcelo Neto foi muito feliz em ter feito esse pedido e, logicamente, ter sido bonificado, e o senhor Carquina Barra vem a ganhar com isso. E o cidadão joaquinense também, porque o que nós pagamos de impostos, que pagam o aluguel, isso vai ser traduzido, eu tenho certeza, pela administração em investimento. Então, é aí que o joaquinense vê a seriedade da administração. E muito se discutiu também quem foi o pai da criança, né, Adnan? Da conquista desse fórum. Como é que você viu isso também, Adnan? Olha, eu sou natural em falar. Eu vejo que aí nós temos que ser sérios e dar crédito a quem, de fato, fez. E, de fato, quem fez foi o doutor Marcelo Milhão, prefeito, juntamente com toda a sua equipe, né, ali, que faz os convênios. Mas, é lógico, a administração, o doutor Marcelo vem trabalhando assiduamente para o São Joaquim da Barra e, por isso, tem a confiança do PSDB. E nós estamos juntos, juntamente, eu falo confiança, mas nós sabemos que o nosso governador, Geraldo Alckmin, confia também na pessoa e na administração do doutor Marcelo Milhão. Isso é muito bom para a sua equipe, porque nós só temos a ganhar. Agora, para a gente finalizando, Adnan, temos aí o anúncio também do governador Geraldo Alckmin, quando ele esteve aqui na inauguração do fórum, o compromisso dele de iniciar a obra das casas, da CDH, os 164 casas, já no começo de 2018. Vocês acreditam que isso já deve acontecer em 2018? E qual vai ser o trabalho também do PSDB para, na tentativa de agilizar isso também? Sim, nós temos o deputado Roberto Ender, que está trabalhando assiduamente, junto com o nosso vice-prefeito, Éder Tavares, que vem trazendo à administração todas as necessidades para assinaturas dos convênios necessários para a liberação dessa obra. Eu acredito, eu, que, como o governador se colocou, ele já acreditava que estavam iniciadas as obras, mas, de fato, vai começar o ano que vem. E, com certeza, a Secretaria de Cidades, de Desenvolvimento, deve ter essa verba lá, já programada para o ano que vem, a gente ter o início das obras. E não só o início, o início e a conclusão, porque precisa. E, juntamente, a continuidade, aí nós, para o desenvolvimento de São Joaquim, da estação de tratamento de esgoto, lembrando também que houve ali, junto com a solicitação do nosso prefeito, junto ao governador, do Poço Profundo, né, que, como ele mesmo se colocou e o governador aceitou, fazer a quatro mãos metade de recursos municipais e metade dos recursos estaduais. Isso é o compromisso do nosso prefeito, né, Marcelo Miela, a administração que faz com seriedade, juntamente com o governo do estado de São Paulo, que não mede esforços para estar fazendo os compromissos, executando as obras que precisa para o senhor Joaquim da Barra. Ela já disse que, nos últimos um ano e meio, nós tivemos a inauguração de duas creches em São Joaquim da Barra, que até o professor Renato tem lá um parentesco muito forte com uma das creches, que foi o irmão, né, o professor que levou o nome. O senhor poderia falar sobre isso, professor? É, não, foi uma honra para a família que o doutor Marcelo tenha priorizado mesmo para a mãe do doutor prefeito. Ela era professora junto com o meu irmão. Então, ela deve ter influenciado pedido para o prefeito colocar o nome. Eu acho que é justo, porque dentro da educação, foi uma creche que é tudo escola, de ter recebido isso. É muito importante. Nós ficamos muito felizes com esse domingo. Está certo, Adnan. Muito obrigado, viu? Fico muito feliz em recebê-los, você e o professor. Parabéns pelo resultado aí no último domingo, do diretório que vocês elegeram aí, o novo diretório municipal do PSDB. E sucesso para vocês aí nos próximos dois anos aí à frente do partido. E obrigado, tá bom? Obrigado, Esteve. Obrigado a toda a equipe que teve a vossa. Muito obrigado. Agradeço de coração. Isso daí é importante para nós. A divulgação do que foi feito.